Bom, Shalom Brasil! Olha o que acaba de chegar de Israel A Crocha Enxofar traz apenas xofares espetaculares de Israel Qualidade sonora e xofares raros, extremamente raros Aqui você está vendo três xofares merinos Aquele ali é marroquino, xofar merino marroquino, raríssimo de encontrar Esse aqui, um merino australiano, também extremamente raro de encontrar E outro merino marroquino Lançamento no Brasil, xofar de waterbuck É um antílope totalmente diferente, raríssimo de se encontrar Você só encontra aqui conosco, na Crocha Xofar E um xofar também raro de encontrar Polimento invertido Essa parte é polida e a parte de dentro, ele é rústico Um xofar de 120 centímetros Como a gente sabe, também é um xofar extremamente raro de encontrar Esse xofar de Orix, 76 centímetros e sete notas musicais O xofar de antílope, kudu também, sete notas musicais Todos xofares espetaculares que nós trouxemos agora de Israel Vem comigo Brasil Vem comigo Brasil É um prédio Brasil Moitinho Olá E meu próprio É um prédio Amém.